Vamos adorar a Deus, igreja, Pai do Senhor, pega tudo que é Seu, vem aqui na frente, chega aqui pra gente adorar juntos ao nosso Senhor, vamos adorar a Deus, igreja, aleluia, e menos de mim, vamos exaltar o Todo-Poderoso, Pai, e menos de mim, isso, fale com Deus aqui agora, e menos de mim, vamos adorar, glória a Deus, faz daí, irmão cercana, faz daí, Isso, 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 vamos adorar esse Deus, Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja, com a Sua glória, e todo o Seu amor, e da humildade, servo de todos os irmãos, Mais de Ti, mais de Ti, mais de Ti, mais de Ti, Senhor Jesus, recebe a nossa vida, Muito mais, muito mais de Ti, exaltar o nosso Deus, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, Chega adorar de mim, que Ele cresça, que Deus diminua, e Ele apareça, e me constranja, com a Sua glória, Em todo o seu amor Que me dá humildade Servo de todos os finais E eu me vejo E eu digo em rua Que me apareça Que eu me constranja Com a sua borda Em todo o seu amor Infinita humildade Servo de todos os finais E ele cresça Que o diminua Que ele apareça E eu me constranja Com a sua glória Em todo o seu amor Infinita humildade Servo de todos os irmãos Que ele cresça Que o diminua Que ele apareça E eu me constranja Com a sua glória Em todo o seu amor Infinita humildade Servo de todos os irmãos E eu me constranja Hablau com o seu amor Em todo o seu amor E o seu amor E o seu amor E o seu amor A CIDADE NO BRASIL